Aí dia 31 e dia 1º será aqui, as vendas começam aqui, na assistência e em frente ao cemitério. E dia 2, as vendas serão no cemitério, aqui na Rua da Saudade e no Parque Bom Jesus. Nós vamos trabalhar com rosas e vasos de crisântanos. Essa venda das flores é muito importante para nós, nos ajuda, no caso, a manter a entidade durante todo o ano. A população sempre nos ajuda, comprando nossos vasos, nossas flores. Então, aguardamos toda a população andradense, que sempre está colaborando com o lar da criança. E, mais uma vez, pedimos a colaboração de todos.